Esclarecer para vocês algumas informações sobre hidratação de cabelo. Algumas pessoas quando compram um produto ou vão no salão hidratar, algumas sentem que não tem um bom resultado. E na verdade não é que hidratar não dá certo, ao contrário, dá super certo e realmente você consegue devolver a vida para o seu cabelo. Só que é necessário você saber escolher a hidratação que o seu cabelo está precisando. Primeiro você precisa entender que o seu cabelo tem duas partes, a interna e a externa. Tratamentos de reconstrução tratam o seu fio por dentro e nutrição é o que trata por fora. E o que faz o cabelo precisar de reconstrução ou nutrição? Então vamos lá, primeiro passo, a reconstrução. São tratamentos para deixar o cabelo mais firme, geralmente produtos à base de queratina. O seu cabelo quando você passa por um processo de alisamento ou descoloração e ele dá aquele efeito levemente elástico ou até quebra, é onde você precisa desse tratamento. Então você capriche em produtos à base de queratina que vai deixar o seu cabelo muito mais firme, evitando a quebra. Tratamentos de nutrição são aqueles tratamentos que você vai sentir o seu cabelo molinho, macio e com brilho. Geralmente a nutrição é necessária após muita piscina, muito sol, muita escova no cabelo. Então dê preferência para produtos que causem emoliência no seu cabelo, como a base de óleo, proteínas e vitaminas. São aquelas hidratações que você sente o seu cabelo um pouco mais pesado. Então ele fica com aquele brilho, super fácil de desembaraçar. E aí sim, você sabendo escolher a hidratação que você precisa, é onde você vai ter um bom resultado. Espere que eu tenha ajudado vocês a hidratar o cabelo. E aí